Fala galera, beleza? Tudo certinho aí com vocês, então vamos ver um vídeo agora com várias caminhonetes, o pessoal pede bastante aí caminhonete, então eu filmei algumas nos últimos leilões ali em Curitiba para vocês, você vai ver, vai ter Frontier 2011 saindo por metade do preço e a caminhonete estava em ótimo estado, bom estado assim, muito boa, vai ter o Arrange o Arrange 2017, tirando a nova, o carro estava muito novo, saindo por menos de 30 mil abaixo da tabela FIP, tem uma Fiat Toro 2018, tirando, assim, o cara estava zero, o cara tirou da concessionária, viu que não ia conseguir pagar e devolveu para o banco, vai ter a raridade ali, uma F250, é até difícil você encontrar em revenda, estava lá no leilão, confere o precinho lá, depois deixa na descrição ali, deixa nos comentários ali o que vocês acharam dos carros e dos preços ali, beleza? Esse vídeo, esse leilão é bem diferente do leilão do vídeo anterior, que era leilão do Detran e que os carros eram bem mais detonados, isso não é leilão de financeira, então normalmente o banco quando retoma eles cuidam melhor, até quem entrega para o banco cuida melhor, porque sabe que o valor pago ali no leilão vai ser para quitar a dívida, então a tendência é o antigo proprietário cuidar melhor do veículo para conseguir o maior valor para quitar toda a dívida que ele tinha com o banco, se não conseguir quitar a dívida ele vai continuar com a dívida, beleza? Então só para esclarecer um pouquinho para vocês aí, ok pessoal? Então sem muita enrolação, fica com o vídeo aí, não esquece do like aí e quem não é inscrito, se inscreve no canal, ok? Um abraço! Vamos sair de 57.500 pela Ranger? 57.058? 58 eu tenho pela Ranger de 58.500? 58.500? 58.500? 58.059? 59 eu tenho no online 59.000? 59 eu lanço 59? E 500? 60? E 500? 61? 61 eu lanço na Ranger de 61.000? 61 eu tenho uma frase 61? E 500? 63 e 500? 63 e 500 eu tenho agora 63 e 500? 63 e 64? 64.000 eu tenho uma oferta presencial, 65 no online? 65 e 65 e 500? 65 e 500? 65 e 500? 66? 67? 67 e 500? 67 e 500 eu lanço 67 e 500? 67 mil e 500 eu tenho 68 e 500? 68 e 500? 68 e 500 eu tenho disputa online 69? 69 mil eu lanço 69 mil? 69 e 70? 70 mil eu tenho online 70 mil? 70 eu lanço 70? 70 mil? 70 mil? 70? 70 mil? 70 mil? 70 mil? 70 mil? Então pessoal, começa a Ranger aí, 2017, 2018, zerada, zerada. Você vê, é um carro assim, estava cheirando a novo ainda. Tu vai, quem comprou, vai levar para casa, trocar o óleo para a documentação chegar ali em 15, 20 dias e negociar o carro. Viu como tendo uma boa estratégia, tu consegue pegar, fazer um bom negócio no mundo, não é não? Vamos ver a coisa, o que é isso aí? Vamos ver agora os leis da Santa Ana de Financiamentos. Lote número 185, temos o Nissan Frontier, era em 2011, mudou em 2012. Essa frontier, se eu já tenho oferta online, de R$ 35 mil. R$ 35 mil, senhoras, R$ 35 mil, R$ 35 mil e 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 R$ 36 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 mil e 36.500, 36.500, senhores, eu tenho, preciso ver um pouco mais, eu tenho 36.500, 36.500, senhores, 37, 37, 37, 37 mil, a frota presencial, senhores, eu tenho 37 mil, 37, 37, 37 mil, eu tenho a frota presencial, senhores, preciso ver um pouco mais, eu tenho 37 mil, 37 mil, senhores, vou pegar a frota condicional, alguém mais tem interesse? Pode ser condicional 37 mil, senhor, 37 mil, condicional. Então, pessoal, muita gente vai perguntar o que é condicional, condicional é quando o valor do carro no leilão sai abaixo do valor pedido pelo banco, no caso aí, se não me engano, era o Santander, então, eles vão avaliar em 24 horas, eles vão ver se libera o carro ou não, mas normalmente libera, em 90, 95% dos casos, ele libera, você vê, quem comprou essa frontier aí, por 37 mil, ele vai pagar mais as taxas, ele vai sair no máximo 39 mil, o cara consegue vender ali por 55, se ele pedir 55, ele vai conseguir vender fácil, como é um carro bastante procurado, uma caminhonete dessa, o cara já vai lucrar ali 15 mil fácil, fácil, o carro desse, viu como dá pra fazer bom negócio? Em leilão, é só precisar de a voz catéria. F-250, agora tem 88, eu tenho uma oferta de 42 e 500, 43 mil, eu tenho na F-250, eu tenho 43 e 500, 43 e 500, eu tenho presencial 43 mil e 500, 43, 44 e 500, 44 e 500, 45, 45, eu tenho agora 45 e 500, 45 e 500, eu tenho na frente 45 mil e 500, 45 mil e 500, alguém mais 46 e 500, 46 e 500, 47 no online, 47 é online 47, 47 é online 47 mil, 47 mil, uma, 48 e 500, 48 e 500, eu tenho agora 48 e 500, 48 e 500, 48 e 500, 48 e 500, eu tenho 49 e online, 49 mil e eu lanço online 49, 49 mil, 49 mil, uma, 49 mil, duas, 49 e 500, 49 e 500, 49 e 500, 49 e 500, eu tenho agora 49 e 500, 49 mil e 500, uma, 49 e 500, duas, 50, 50 mil, 50 mil, 50 mil, eu lanço e 50, 50 mil, uma, 50 mil, 50 mil, 50 mil, 9800, eu tenho a pelotura, eu tenho 9800, 98 centos, alguém mais, 98 centos, 98 centos, 91 e 800, 91 e 800, eu tenho a pelotura, eu tenho 91 e 800, 91 e 800, alguém mais, 91 e 800, 91 e 800, uma, 91 e 800, duas, 91 e 800, sua oferta. Bom, provavelmente quem comprou essa Fiat Toura aí, como vocês viram, estava zerada, ela estava ali, a quilometragem dela não tinha 2 mil quilômetros rodados, quem comprou ela, vai, comprou para usar, é um carro aí que hoje está vendendo como água, não sei como é na região de vocês, mas aqui na minha região tem bastante dela na rua, o pessoal está vendendo bastante, e é um carro que comprou ali a 20 mil abaixo desse tabela, vai gastar mais ou menos uns 2 mil, com taxa de leiloeiro, taxa de pátio, e para regularizar a documentação, e vai ficar com o carro, um carrão desse, banco de couro, 4x4, dá para o cara trabalhar numa boa aí, e fazer um off-board legal também, eu tenho muitos amigos aqui, engenheiro, que tem esse carro, gosta bastante, carrega muita coisa aí, beleza pessoal, é isso aí, esses são os leilões da vida. Obrigado. Obrigado. 29 mil e 500, oferta presencial, tenho 29 mil e 500, 29 mil e 500, senhores, eu tenho e vou vender, 29 mil e 500, uma, 29 mil e 500, duas, 29 mil e 500, sua oferta.